No que diz respeito a CPMI mista do Congresso Nacional, no dia 15 de abril nós teremos a sua leitura e ali fatalmente deverá ter o mesmo desdobramento que foi dado aqui na mesa do Senado Federal. Esses episódios, no que diz respeito a Petrobras, estão sendo investigados pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público e também pela CGU. Portanto, não fomos nós que quisemos fazer dessas investigações tábua rasa e propusemos uma CPI, porque nós avaliamos e continuamos avaliando que essas instituições têm inclusive mais capacidade técnica para fazer investigação. É por isso que nós fizemos agora um pedido para repor duas coisas. Primeiro, é não permitir que a oposição impeça a investigação daquilo que lhe interessa, a saber, a questão do metrô de São Paulo e a refinaria de Abreu e Lima.